Oi garotada do nível 5, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar de uma letra do blocão do alfabeto. É uma letra super especial. Eu tô morrendo de saudades de vocês. Vocês adivinham qual letra é? É a letra S. Isso mesmo, a letra S. A letra S, ela é usada em muitas palavras. Tem muitas possibilidades. Muitas mesmo. Comidas, objetos, seres vivos, nomes de pessoas, né? Então, vamos lá. No blocão do alfabeto, encontrem a letra S. Eu até fiz, ó, com giz. Fiz diferente hoje. Usei um giz preto. É uma letra que eu acho mais ou menos, tá? Então, lá no blocão do alfabeto, fazendo esse outro lado aqui. Vocês vão fazer assim, ó. Começa por aqui. Vai, desce, faz uma volta e outra volta. É uma letra cheia de voltas. Vou fazer com as setas, pra vocês verem melhor. Olhem. Uma volta, volta. Letrinha cheia de curvas. Esse S, né? Olhem só. Essa é a letra S. Tem a linha, né? Aquela linha que vocês vão fazer a letra S do jeitinho de vocês. O hífen, o S, o hífen e até o final da linha. Trouxe aqui algumas possibilidades. Aqui em casa, no nosso banheiro, tem sabonetes cheirosos. E tem outro objeto no banheiro que também inicia com S. Vocês vão procurar depois na casa de vocês. Pode ser. No meu bicho-andário, encontrei, olhem só. Passem o dedo em cima do S de vocês, do blocão, ó. Um S cheio de curvas. E aqui o bicho-andário trouxe o sapo como exemplo para a letra S. Mas tem muitas e muitas possibilidades. Temos o sal de cozinha. Que mais? Salada. Outros animais. Vamos colocar a cabecinha pra funcionar. Tem algum colega na nossa turma que inicia com essa letra? Tem algum familiar na casa de vocês que inicia com essa letra? Não sei, né? Vamos procurar aí. Vamos pesquisar. Sair perguntando. Eu estou com muita saudade de vocês. Saudades mesmo. Saudade que mora aqui, ó. No meu coração. Um beijão. Quero ver no blocão do alfabeto. Três desenhos de palavras, de objetos ou seres vivos, cuja inicial é a letra S. E depois a tentativa de escrita desses objetos, esses seres vivos. Como vocês acham que escreve? Não tem certo, não tá errado. Vocês estão aprendendo e nós estamos com muitas saudades. Um beijão e até mais. Tchau.